O mês de julho é o mês do bombeiro e no sábado aconteceu a tradicional Corrida do Fogo, com mais de 700 inscritos em 8 categorias. Últimos minutos para a entrega dos chips. Na fita do Corpo de Bombeiros, aqui você recebe seu chip e com certeza garante a conferência da sua colocação. Conversei com o Tenente Coronel Leal, que nos explicou sobre a Corrida de Fogo, corrida em Porto Velho. E é uma corrida que já é tradicional, é a maior corrida do estado, com a maior participação. Esse ano já estamos com 700 inscritos e com a novidade, com a presença do medalhista olímpico Vanderlei Cordeiro de Lima, que irá correr a Corrida do Fogo com os atletas, como padrinho e incentivador do esporte saudável. Boa sorte aí, boa corrida! Os portadores de necessidades especiais também puderam concorrer na categoria de cadeirantes. Muita gente pensa que quando a pessoa se acidenta, fica dentro de casa, isolado, mas não é mesmo assim. A gente tem que procurar fazer exercício que é bom para a saúde. O ano passado eu vim e eu ganhei em primeiro lugar. João Nascimento sempre participou da Corrida de Fogo e nos falou de sua experiência. Essa aqui já é a décima corrida que eu participo. Inclusive é uma das melhores corridas do estado, é a Corrida de Fogo, que é a do bombeiro. Mas geralmente eu tiro em segundo lugar, primeiro lugar, eu já tirei o ano passado, tirei em primeiro lugar. Mas vale a pena a gente participar, porque aqui testa a tua capacidade, o teu limite. Desafiei o mascote da Corrida de Fogo do Corpo de Bombeiros para uma competição com o Rondônia Urgente. Mas o resultado foi um empate. E mesmo com o empate, o mascote fez questão de comemorar. Aqui ao meu lado, o Vanderlei Cordeiro de Lima. Ele que é o medalhista olímpico e o padrinho dessa Corrida de Fogo. Qual a sensação, Vanderlei? É muito gratificante, né? Pelo reconhecimento, ser exemplo, referência para essas pessoas que estão aí. Para mim, realmente, é muito mais que uma conquista. Então, realmente, fico muito feliz por isso. E estar aqui pela primeira vez participando de um evento de corrida é muito importante. Então, fiquei muito feliz de ter recebido o convite do Walter, da federação, juntamente com o Coronel Rodrigues. E aqui, a gente promover essas ações, fazer com que realmente a cidade possa se movimentar na busca da qualidade de vida e na promoção do esporte. Qual a mensagem que você deixa a esses atletas e a toda a população aqui da capital de Porto Velho? Da importância da atividade física na vida das pessoas, da qualidade de vida. O importante é que as pessoas pratiquem esporte, façam de uma maneira correta, sendo orientada. E eu sempre falo, as pessoas que praticam esporte vão viver melhor e, consequentemente, vão viver muito mais. Se tornar uma pessoa muito mais feliz, muito mais saudável, com muito mais exposição. E é isso que a gente quer ver a população em movimento, trazendo a velocidade, a felicidade. Eu nunca vi uma pessoa chegar no final de uma corrida triste. Então, todo mundo que chega no final da corrida, independente da colocação que chega, ele sempre chega feliz, realizado com o seu objetivo. Então é isso, Cristiane. Essa é a 15ª edição da Corrida do Fogo, realizada pela Corporação do Corpo de Bombeiros, aqui do estado de Rondônia. Com imagens de Juarez da Silva e o Livargas para o Rondônia UGENTE. Com imagens de Juarez da Silva e o Livargas para o Rio.